E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Hunt. Rapaziada, mano, hoje a gente já tá com um plano armado, tá ligado? Seguinte, tô com a minha XJ6 com o meu escape original, mano. Original até porque aquele dia lá em Jureirê a gente caiu numa mega blitz e teve que trocar os escapes e deixar tudo original de volta. Só que hoje, meu amigo, hoje eu vou deixar o escapamento solcando de novo. Por que, velho, XJ6 com o escape original não é XJ6, velho? Tipo, o barulho fica muito feio. Agora eu fico imaginando qual que é o problema dessa pessoa aqui. Tá batendo um vento aqui nas costas. Quê? Tá batendo um vento aqui. Como você entra aí? Meu Deus! Cara, você... Ah, você veio por fora? É, eu abri só. Nossa! Gente, eu botei na minha. Mano, eu não vi! Ah, não vi! Eu escutei você falando tudo. Não, eu sei que você tava fazendo... É um gasolina de avião que vai andar fora da lei agora. Andar fora da lei? Mano, rapaziada, eu não sei porquê. Eu não sei, te juro, eu não sei porquê andar só o cano com escape direto assim é tão prejudicial assim, tipo o que eles falam, tá ligado? Tipo, sem andar muito fazendo barulho, acaba atrapalhando as outras pessoas. Eu acho que é quase isso, sabe? Eu acho. Atrapalhando as outras pessoas? Isso, mas não é tão barulhento assim. Eu acho que é um motivo de... É um modo de segurança, eu acho. É, mano, tá na lei e não... Não pode se discutir. Isso. Mas a única coisa que a gente pode fazer é quando você leva a multa, você tem que comer e correr, né? Isso. Então, recorre, daí tem que ter esse belímpito lá, não sei o que. Verdade. Não sei o que, não sei o que mais, é coisa lá, você dá as plantas. Entenderam, rapaziada? Mano, eu não gosto de andar com escape original, tá ligado? Eu nunca gostei, até porque o meu hornetão, ó, pode ver que tá só o cano, na verdade está com o escape da G-Scape. É um escapamento próprio pra autodesenvolvimento da moto, tá ligado, Ed? É um escape de alta... Tipo, alta velocidade, tá ligado? Tipo, ela alcança um patamar de velocidade que só o cano não alcança. E olha do jeito que é o barulho dela, ó. Eu acho que eu abandonei minha hornet. Eu acho que eu abandonei minha hornet. É, não, mas deixar parada é a pior coisa, ela... A bateria... A bateria já era. Fica andando, mas se funcionasse, se você não for andar hoje, dá uma funcionadinha, né, dá uma ligada... Aí acabou a bateria, como que agora eu vou ligar a hornet ali? Mas igual você falou mesmo, é verdade, né? Às vezes só o cano não dá tanta de performance assim, né? Verdade. Porque é um escape pronto pra isso, né? É que é mais fácil, mais barato, é só arrancar e sair a acelerança. Bom, como que vocês viram que o James acabou de ligar a XJ aqui, deixa ele esquentar. Mano, vocês tão vendo que o escape dela tem essa marmita enorme aqui, ó, enorme. Parece barulho de motor de geladeira, né? Parece uma máquina de lavar. Parece que sido, né? Aham. Mas tem que ser só o cano, né, mano? Tem que ser só o cano. E só o cano tá aqui, ó. Já veio? Mas comprou o que é? Não, já... Essa aqui é do Renato, ó. É da XJ dele. Mas só o cano não é só até aqui? Não, essa aí tá com a ponteira ainda. Só a ponteirinha pra tá disfarçada, só. Isso, isso. Deixa o barulho. É bom conseguir, você pode bater, mas ele tá amassado, né? Não tem pra você ter dó, velho. O Horgatão fazia mais barulho, né? Ah, isso faz mais barulho. Vixe, alto pra cacete, velho. Vamos tentar ligar ali? Vamos, vamos. É doido, velho. Nem tá com a ouvir a XJ. Opa, então. Verdade. O barulho do perigo. O barulho do perigo. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar o escape da XJ, se eles querem lá comigo, James? Vamos, vamos lá. A gente vai junto, coloca o escape da XJ6 aí, depois a gente volta meter no outro aí. Esse escape solcando, mano, eu tô muito ansioso. Antes eu andava solcando e agora me tiraram esse privilégio. Agora eu tô de novo. Partiu. Aí, aqui, tá chegando aqui. Já até sei. Já até sei. Já até sei. Não, não dá. O quê? Não dá pra ficar com esse barulho. Ah, pede aí que não dá pra trocar. Não, dá pra escutar você conversando com a moto acelerada, mano. Dá, né? Dá de boa, mano. Mano, eu vou deixar a moto ligada. Não é preciso fazer esse bagulho aí. O quê? Dou o líquido de arrefecimento. Tem, tem. Dá uma olhada também. Tem, tem. Mas hoje a gente vai trocar o escape. Ufa, né, mano? Mas... Por quê? Nada. Por quê? Tá tendo um negócio bem ali. Tá tendo hoje? Acabei de passar, mano. Sério? Tudo original, graças a Deus. Mentira. Sério, mano. Mentira? Justamente sobre isso. Putz. Mas, enfim, mano, não tem como andar com o escape original. Não tem. Ninguém respeita, ninguém para, ninguém olha, ninguém quer nem saber de você. Bate, passa por cima. Ih, se roda. O negócio que tá tendo ali na frente, rapaziada, é justamente aquele negócio que a gente tinha falado hoje no começo do vídeo. Sobre prender as motos, ligado? As tals blitz que os caras prendem por tal escape direto. Mas, mano, sem escape direto, o motor... Mano, vindo pra cá, é porque eu não tô gravando o motovlog que o YouTube, ele corta. Mas, ó, eu vindo pra cá, eu tomei quatro fechadas. Não, normal. Os caras, eles não olham antes de virar. Eles só viram. Ele, tipo assim, nem set eles tão dando mais. Os caras, eles não tão ouvindo quem tá chegando, então eles viram. E pro escapão. Você viu aquele cara que passou do nada na nossa frente? Não, é, ô nego, você não tá ligado, mano. Sim, nós é motoqueiro, nós sabe. Você não tá ligado. Mano, o escape original é impossível andar de moto. Que verdade, mano. É se você for sair de moto e voltar com o acidente, tá ligado? É, mas basicamente a história é essa. É, mas é isso. Você tem que sair de casa e voltar com o acidente. Você já tem que sair de casa preparado, né? Você já sai preparado. Pra que lado você vai pular pra cair? É. Mano, vô, meu louco, mano. Tá tipo isso. Bora, bora, vamos, vamos, tá lá. Me tico. Me tico. Chega aí, mano. Eu amo atrapalhar vocês trabalhando. Você troca pra mim o escape de novo? Vamos, mano. Troca? Troca, né? Já, já. Se um dia vier o caso, eu tenho que voltar o escape original de novo, metade de novo. Mas vamos lá trocar. Vou esperar um pouquinho. Mas tem que levar ele da próxima pra praia também. Eu troco lá na hora. Demorou. Próxima vez você vai pra praia com nós. Demorou. Tava ali, né? Acabou de acabar. Acabou de acabar. Então eu posso ir embora, né? Eu acho que é ruim, viu? Será? Tá difícil assim? Não, aquele é esquisito. Entendi. Bom, vou deixar o XJ6 então estreando o escape, senão o Mithico vai queimar a mão. Meia horinha. Vamos esperar um pouquinho. Depois, quando estiver montando, eu volto e, véi... Tem um cafezinho? Tomar café? Não tem café? Tinha. Tá bom, eu tenho... Não, eu não vou mentir, mas... Tá bom. Não tenho café. Pô, tinha, mano. Não tem café. Tá bom. É porque já é quase 4 e meia, viado. Tá bom. Ou não é 4 e meia ainda? Não, deve ser 5 horas. Eu sim, eu acho que é 5 horas, mas não. É, ué. Rapaziada, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Valeu. Falou. Fui. Aê, chegou a vez dela agora? Chegou. Chegou já? Mas já tá um pouquinho quente. Passou uma meia hora, mas... Tá um pouquinho quente? Ô, nego, vamos fazer o seguinte... Não, vai queimar a mão. Vamos fazer o seguinte. Deixa ele estreando mais, eu vou... Tô de boa, estou contente. Aí, quando você quiser, pode sair aqui até de noite. Não ligo, não. Demorou? Demorou? O pau fica de boa. Tá quente o escape, rapaziada. Eu sei o que é isso, eu sei. Oi? Você viu, né? Você teve que trocar lá na praia, né? Eu vi, eu vi, ah, nossa, o escape tava quente, hein? É ruim, né? É ruim. Mano, vamos deixar o escape esfriando, então? Tipo, não tem o que fazer. Eu cheguei tarde, vai escurecer, não tem problema. Já já esfria de novo, a gente já troca o escape. E já já... A gente tá com a tijoteira solcando de novo, mano. Já já. Ah, moleque, tô! E aí, agora sim, parceiro. Agora sim, tá solcando, meu amigo. Vamos ver. Tá super nervosa, hein? Agora sim, uma xijota. Agora sim, uma xijota. Ó. Meu amigo, mata top, hein? A baseada, acho que já vocês estão solcando agora. Outra moto, velho. Outra moto. Agora aqui... Pera aí. A hora ficou muito alto pra me falar com vocês aqui. Meu Deus do céu. O Thiago, desmontando minha moto, percebeu várias coisinhas nela. Vamos chegar ali na loja dele que a gente vai trocar uma ideia. Né, M? Fiz cagada, né? Vai lá trocar ideia com o Thiago, vai. A cara que ele fez não é muito boa. O que eu fiz de errado? Beleza. Sério, problema. Você chegou de viagem, não lavou sua moto, não passou um óleo na corrente. E a maresia, tá ligado? Aquela maresia, aquela chuva com areia, aquele... Sério. Traga tudo a moto. Sério. Amanhã cedo... Eu tenho que lavar. Leva lá no posto, lava, mandei jogar um WD, um bagulho e já era. Sério? Pode ficar bom. Não, demorou. Escutei o barulho agora, hein? Tá ouviu? Outra fase, né, moleque? Ó, outra coisa. Outra vibe, mano. Onde você tá indo? Pra casa. Você vai comigo? Anião. Fechou? É, rapaziada, finalizamos a moto já de noite. Mas, mano, vocês viram que a XJ ficou com um barulho, tipo, nervoso, hein? É ensurdecedor, é assim que eu gosto, é assim que... Assim que é gostoso de andar, tá ligado? E aí, rapaziada do Marguilho? Quem ouviu a XJ6 brava? Ouviu? Nossa, tá barulhento agora, hein? Começaram a falar que parecia uma joguinha, mano. Traz uma joguinha assim. Vai, Timão. Coloca aquela phaser manca do lado da XJ, pra você ver. Ela tá parada no momento. Viu, viu? Vai, coloca aí do lado pra você ver se não toma um couro. Dá um pouquinho de coca aí. É daqui em jureireu, aaaaaaaaaaaaaaah! Olha... Jureireu não. Olha o Neage. Ó, é da... Nossa, mano, tá derrubando tudo, Tiago. Você parece que não sabe, Tiago. Ah, Tiago, ó. Não, eu fiz caca, mano. Não, foi merda. Ditor, coloca em preto e branco. Ó, 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 aí, ó. Aí, ó. E o editor tá aqui. O Tiago falou assim, daqui em jureireu, pãaaaaaaaaaah! Mentira! Perdeu a moto antes de chegar. Pior. Eu nem tebo. Ai, ai. Que bagunça. Ficaque, hein? Você te viu? Não, 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 não. Me dá, me dá, me dá. Não, 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 não. Vai cair, vai cair. Ah, mano. Só o cofio dele. Nossa, mano, tô com gosto agora, hein? Tiago, limpa as coisas aí, vamos partir pra casa. Eu tô te solcando, você tá original ainda? Ou você tá de quê? Tô de Hornet. Tá de Hornet? É. Ah, ia levar um cor da XJ. É, é. Essa aqui é a braba que você tá? É, mano. Nossa, que Hornet. Zero, hein, mano. Dá pra vender? R$29.000. Nossa, tá baratinho, hein? Barato, mano. Tá barato, a minha paguei R$31,00 na época. É que a ação é branca. É a minha, mas é rara. É difícil de arrumar, mano. É claro. Só mostra, você pagou R$31,00 horas de vender R$31,00. Eu sei. Você quer vender? Quero, R$31,00. Não. Eu pago R$29,00. Sai fora. Eu paguei R$31,00, vou vender minha moto R$29,00. Eu nem quero vender minha moto. Nem vou vender a morte. Falei só pra ver o que ele ia falar. XJ6, vamos deixar esquentando, então. Vamos embora. Ah, mano, que escape diferenciado, velho. Você é louco. Vamos partir pra casa, então. E assim que eu chegar lá em casa, meu amigo, vou mostrar lá nos meninos como ficou o escapão. Aí eu consigo mostrar pra vocês certinho. Aqui na Loja de Águia já tá fechando e eu acho que eu já tô atrasado. Então, mano, parte pra casa. Agora você tá fazendo muito barulho. Bom, rapaziada, acabei de chegar aqui em casa. E, mano, minha XJ6 está solcando novamente. Agora, a única coisa que ela precisa é de um belo banho, rapaziada. Os meninos falaram que isso aqui, ó, tá vendo que tá saindo aqui na mão? Mano, isso aqui acaba com a moto, ó. Vou chegar de pertinho pra vocês verem, ó. Eles falaram que isso aqui é a maresia. Tipo assim, eu cheguei da praia, deixei a moto aqui guardadinha aqui em casa e não saí mais com ela, tá ligado? Até porque eu não tinha mais nada pra fazer depois da viagem. Só que os meninos falaram que eu tinha que ter chegado e já lavado a moto porque a maresia acaba com os parafusos da moto. Fica tudo enferrujado. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, no escapamento, ó. Pode ver que tá um pouquinho enferrujado aqui a ponteira, tá vendo aqui, ó. Vendo essa parte aqui assim. Então, amanhã eu já quero acordar cedinho e lavar ela lá no cota, lavar, tá ligado? E deixar ela brilhando. Eu só vou gravar esse vídeo se realmente vocês quiserem. Então, mano, deixa muito nos comentários aqui se vocês quiserem ver a lavagem. Tipo dela completa, tá ligado? Pecinha por pecinha, limpeza por limpeza, parafuso por parafuso. Porque, velho, minha moto tá precisando. Se você quiser saber como que se lava uma moto inteirinha depois de uma viagem e tudo mais, assista o vídeo de amanhã. Que eu acho que eu vou fazer isso amanhã e amanhã eu já vou postar mesmo, entendeu? Então, mano, amanhã eu vou lavar a moto. Agora eu vou aproveitar, vou descansar, vou dormir. Porque, mano, minha tirateira tá só o cano de novo. E, mano, vai acompanhar os próximos vlogs, porque eu vou fazer meu atual vlog com essa tirateira aqui só o cano de novo. Demorou? Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito o seu like e se inscreva. Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Tchau, tchau.